ai não você não vai depois a gente continua e aí galera tudo bem? boa tarde, bom dia ou boa noite professor Claudemir com vocês estou aqui uma briga com o Jason, aqui terrível mas tudo bem, tudo tranquilo estamos bem aqui, ele ficou paradinho começou a aula para brincadeira começou a aula, começou a aula boa, geografia turma, mais uma vez bem vindo a gente vai estar trabalhando com vocês a matéria de geografia, lembrando que o nosso projeto é para quem vai prestar a ETE um vestibulinho, ok? em dezembro, então essas matérias é para vocês fazerem essas revisões assiste bastante, vê bastante as aulas, tá? e vamos trabalhar vamos lá, turma, meu nome é professor Claudemir se vocês quiserem acessar acessa lá no site Claudemir Bezerra lá pelo Facebook, as redes sociais encontra lá, precisa de alguma coisa pergunta, eu puder esclarecer para vocês o pessoal tem aceitando bem nossas aulas agradeço todo mundo aí que mandou um oi para a gente, curtiu nossa aula, ok? então vamos lá, turma, vamos falar sobre geografia esperar um pouquinho aqui a câmera vai carregar para vocês turma, essa questão é a questão de número 3 da prova do primeiro semestre de 2014 lembrando que vocês podem acessar essas provas aí pelo site do vestibulinhos lá, tá bom? coloca lá a ETEQ, procura lá aí você tem a prova, tem o gabarito faz bastante simulado que vai ajudar você bastante na hora da prova, ok? então turma, essa questão aqui ela diz o seguinte, ó a figura a seguir foi difundida pelo geógrafo David Varley segundo este autor a figura nos mostra o encolhimento do mapa do planeta graças a inovações nos transportes que aquilam o espaço por meio do tempo interpretando a figura o que ela representa pode-se concluir corretamente que o planeta está turma, então vamos lá ó, o planeta a massa do planeta ela não vai diminuir ok? vai ficar lá tranquilo lá a massa bem bonitinha lá agora o que vai acontecer, turma? devido à evolução tecnológica nos transportes aí sim a coisa diminui o tempo de eu sair de um lugar para outro local legal? então isso aí vai tá diminuindo eu trouxe alguns slides aqui pra gente poder fazer alguns estudos referentes ao desenho lá do nosso geógrafo David lá, ó carruagem, turminha tá aqui, ó uma carruagenzinha bonitinha né? as noivas adoram carruagem turma, né? vai chegar é lindo realmente né? mas uma carruagem dessa turma, não dá pra mim ir para Santos por exemplo Baixada Santista a gente tá aqui na região metropolitana de São Paulo estamos aqui na região do ABC então eu poder ir pra Santos com uma dessa aqui coitado do cavalo né? turma vai sofrer muito e realmente é uma distância muito muito ruim pro cavalo mas era o que a gente usava aí na década de quando aí? 1500 a 1840 né? usava bastante isso aí olha só nesses anos aí ok? turma evoluiu aí diz a questão 1850 1930 a velocidade da locomotiva a vapor então tá aqui uma locomotiva a vapor olha que bonitinha coisa linda olha só que bonito isso aqui né? andava muito a vapor turma essa velocidade aqui da locomotiva era de 100 km por hora ok? então aí já saiu o cavalo saiu a carruagem e entrou a locomotiva a vapor inclusive tem locomotiva trem, metrô né? essa coisa toda vem tudo desse aqui esse aqui é o nosso antecessor disso tudo então turma nota é o seguinte na carruagem você tinha uma velocidade 16 km por hora agora você tem uma velocidade de 100 km por hora então com esse aumento da velocidade diminui o tempo de você percorrer um local para outro local vamos continuar aqui ó aviões a propulsão turma ah esse avião aqui é famoso ok? coloquei ele de propósito aí pra vocês é o Enola Gay foi o avião que foi utilizado para transportar a bomba atômica que foi jogada no Japão tá bom? então foi esse avião aí porque turma nesse período aqui olha só 1950 1945 1950 1900 foi a época da segunda guerra finalzinho da segunda guerra lá né? então por isso que eu coloquei meio que de propósito aí esse avião aí até se você puder dar uma estudada nesse assunto quem sabe lá se pode cair alguma coisa aí no vestibulinho sobre a segunda guerra ok? então tá aqui turma olha a nave agora aí agora vem um mega avião esse avião é avião a jato um avião que a gente usa pra viajar aí Bahia Sergipe Rio de Janeiro Santa Catarina Rio Grande e por aí vai né? turma esse avião aqui já é um avião a jato olha só ele é a 1.100 km por hora a velocidade média dele com essa velocidade turminha ele diminuiu muito o tempo pra mim andar de um local pro outro então voltando ao desenho vamos voltar aqui ao desenho olha só então voltando ao nosso desenho aqui ele quer tá simbolizando essa parte que diminui o tempo né? então aqui um tempo aqui outro tempo aqui outro tempo e vai diminuindo pela questão que é uma evolução dos transportes então com os transportes melhor acabou que o tempo deu de um lugar pro outro diminuiu e não o planeta então toma cuidado aí porque essa questão ela tem essa pegadinha aí né? às vezes você tá ali no nervosismo da prova você acaba caindo nessa pegadinha então a resposta certa aí turma é a resposta E ok? mantendo o mesmo tamanho porém apresenta estar diminuindo em função dos avanços do sistema de transportes que possibilitaram a redução do tempo das viagens legal? então a resposta certa é a resposta E tudo bem? turma mais uma vez eu agradeço aí pra vocês espero ter ajudado vocês mais uma vez nessa busca aí da perfeição né? palavra bonitinha aí na prova da E-TEC em dezembro se faz alguma coisa turma acessa o nosso canal acessa lá também pelo Facebook Claudemir Bezerra ou o pessoal também da Lotus Educação Especializada tá se dando espaço e dando equipamento pra gente poder tá gravando essas aulas aqui ok? mais uma vez agradeço a todos e tchau até mais até a próxima aula